E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Olha que tá de volta com mais o NathSense, eu já cheguei chegando, olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E você, meu amor, que tá aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Meu nome é Nathalia, eu sou dona desse canal lindo, maravilhoso. Bom, amores, hoje eu quero compartilhar com vocês os meus favoritos, os meus xampus favoritos da marca Left Cosméticos. Tá certo que eu não experimentei todos os xampus que a marca tem, claro que não. Mas, de seis meses pra cá, de todos os xampus que eu tenho experimentado, eu já tenho, assim, os queridinhos do meu coração, gente. Eu amo xampu. Quem me conhece sabe que eu sou fascinada em xampu, sabe? Se xampu pudesse fazer a etapa da máscara, acho que eu ficaria só com xampu. Gente, de tanto que eu amo, assim, lavar, eu adoro ver espuma, cremosidade, sedosidade, gente. Eu adoro ver essas coisas, assim, no momento que eu tô tratando o meu cabelo. É a etapa que eu mais curto é o momento que eu tô lavando. Sério. E você, conta pra mim, tu gosta? Qual é a etapa que você mais curte? É a etapa que você tá lavando o cabelo? É a etapa que você tá ali enluvando com a máscara? Ou que você passa o livinho? Fala pra mim qual é a etapa do tratamento que você mais gosta. Eu amo lavar. Bom, dito isso, eu quero apresentar pra vocês um, dois, três, quatro, cinco xampus que são meus favoritinhos. Tem um aqui que eu quase não usei, mas ele se tornou pra mim essencial em my life, na minha vida. Bom, amores, então é isso, tá? Então deixa o teu like aqui pra mim, deixa o seu gostei. É muito importante, assim, tu valoriza a tua blogueira linda, maravilhosa, dá aquela força no trabalho, custa nada não, é de graça. E também, é claro, se inscreva aqui no canal, já clica em inscrever-se debaixo do vídeo, vai aparecendo o sino, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade. Gente, lembrando que cada xampuzinho desse aqui, deixa eu ver, tá? Cada xampuzinho desses que eu vou mostrar aqui pra vocês, o kit da linha tem resenha aqui no canal, completa. Todos os produtos da Left você acha no site da Left e tem nosso cupom de desconto que está aparecendo aqui pra você, tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar xampuz maravilhosos, eu quero mostrar um que é lançamento da Left, gente, é um lançamento, xampu lançamento não é uma linha, não, não, é xampu, sério. Tá vendo esse xampu escrito aqui, ó, 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 hashtag me ajuda. Agora pensa no mar de Caribe, ó que coisa linda, ó que cor maravilhosa, não parece um mar? Não dá vontade de mergulhar, gente? Dá vontade de entrar aqui dentro e sair nadando. Ai, é muito lindo, eu amei. Só de olhar pra ele eu já fiquei apaixonada e aí quando ele veio, que eu usei pela primeira vez, eu falei, uau, é sério? Gente, esse xampu aqui é o xampu anti-resíduo, tá? Uau, Nath, anti-resíduo, você... Anti-resíduo, né, pra química, você pode até usar ele da forma pra química, né, porém eu vou... Tem aquelas técnicas que você usa duas a três vezes, às vezes na terceira vez, você tenta abrir as escamas, se você for fazer progressiva, deixa de um minutinho, enxágua. Você pode usar ele como um detox capilar, sabe? Eu já fiz isso. E é maravilhoso. Sabe? Aquele também peeling capilar que você pode dar aquela esfoliaçãozinha. Isso são dicas minhas, tá, gente? No seu couro cabeludo. Mas aqui atrás, vem dizendo que o xampu anti-resíduo detox, que é esse xampu aqui, ele é indicado pra remoção completa dos resíduos e células mortas do couro cabeludo, tá? Ele contém extrato de gengibre, extrato de abacaxi, que vai ajudar a proteger o fio do seu cabelo durante esse processo da limpeza. E ele... Eu já usei ele, gente, eu não uso sempre, é claro. Ai, gente, mas ele é muito maravilhoso. Muito. Você vai lavar, você vai sentir, sim, o poder de limpeza dele, tá? Ó. Olha, incrível. Ai, gente, é muito lindo. Eu amo esse xampu, ele é muito bom. Realmente vale a pena e eu super indico pra vocês. E é um favoritinho aí da Lefty. Agora, quem diria, né? Favorito sendo anti-resíduo só, a Natsince mesmo. Gente, o próximo, vocês vão ver que eu amo. Foi o primeiro xampu da Lefty que eu usei ou foi o segundo? Acho que foi o primeiro, o primeiro, eu acho. Ó, ele já até acabou aqui, ó. Vamos pular de cá pra vocês verem melhor aqui, ó. Eu usei tanto esse xampu, tanto, que esse daqui faz parte da linha Fruit Therapy, tá? Que é uma linha vegana. É blindagem pós-química, extrato de lixia e quinoa. Pensa no xampu que eu sou apaixonada. É esse aqui, gato. É esse aqui, gata. Ele vem micro esferas de vitamina E. Aliás, todos os xampus da Lefty vêm micro esferas de vitamina E. Que quando você vai, começa a lavar o cabelo. Essas bolinhas que tem neles explodem. E aí a vitamina E, ela consegue fazer essa penetração no seu couro cabeludo. Trazendo aí essa riqueza, sabe? Esse tratamento mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, eu amo esse xampu. Ele faz uma espuma. Ele é de uma cremosidade tão boa. Ai, eu amo, cara. Lefty arrasa. Ó. Botei bastante, que é pra vocês verem as micro esferas. Pera aí, meu amorzinho. Dá a vitamina. Aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui? Tudo vermelhinho, ó. Se eu fricionar, é... Fazer uma frição aqui, ó. Explodiu. Tá vendo? Ó. Explodiu. Não tinge, tá? Não porque a... Ai, Nath, eu tenho um cabelo loiro, né? Será que vai tingir? Não tinge, tá, gente? É imperceptível. Você só vê mesmo quando você tá lavando o cabelo. Então, não tem nenhum poder de pigmentação no fio do seu cabelo. Não se preocupe. E eu gosto muito dele, gente. Ele é um favorito pra mim. É de uns xampus que eu mais amo também. Da Left Cosméticos. Oh, que bonitão. Olha, gente. Quem ama xampu, levanta a mão. Outro xampu. Que ele é um detox esfoliante pro couro cabeludo. Ele não é apenas detox. Ele é um detox esfoliante. Então, ele faz... Cumpre duas funções em uma só. Ele vem semente de apricol com ácido salicílico encapsulado e extrato. De damasco. É um xampu esfoliante. Esse aqui você pode usar toda semana. De 15 em 15 dias, tá? Toda semana, uma vez por semana, tá, gente? Todas as lavagens não. Entenda bem. Então, esse bonitão aqui, gente, eu também usei bastante, né? Porque eu tenho pouco cabelo, vocês sabem disso. E eu uso a cada 15 dias mesmo, tá? Eu gosto muito. Esse aqui foi um lançamento da Karol Kiyoko com a Left Cosméticos. E que lançamento babadeiro. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Encapsulados. Ai, gente, ó. Dá pra sentir. Ó, não sei se vocês vão ver. Tá vendo aqui? Ó, isso daqui. É... É a semente, gente. Olha, cara. Ele é muito. Você sente a esfoliação. Você faz assim, ó. Você vai sentir, tá? Você consegue sentir. Se você pressionar, você sente que os granulizinhos realmente fazem a esfoliação do seu couro cabeludo. Então, realmente, eu gosto muito desse shampoo, gente. Ele é muito maravilhoso. Ainda bem que eu tenho mais um ali guardadinho esperando. Ai, eu amo! Adoro! Aliás, a próxima lavagem eu vou usar ele. Porque eu tô precisando fazer uma esfoliação nesse meu couro cabeludo. Ó, que coisa linda. Ó, que coisa linda. A Left arrasa, né, gente? Adoro. Outro shampoo que eu quero mostrar pra vocês. Ai, gente. Eu sei. Não é puxa-saquismo, não. Mas, assim, eu gosto, sabe? É esse daqui. Antiporosidade da Karol Kiyoko também. Top das galáxias, tá? Ele vem com aquela paradinha que eu falei, que é micros esferas de vitamina L. Tem extrato de kiwi. E tem um cheirinho, gente, de kiwi. Aí, agora pensa nesses encapsulados verdes. Olha, olha aqui. Olha. Ai, gente, deixa eu... Não vai pintar seu cabelo, não. Olha aqui. Tá vendo? Vou tentar... Hum... Você faz assim, apressiona, ó. Eles vão e já começa a dissolver. Vai. Dissolve, dissolve, dissolve. Ó. Hum... Tá vendo? Aí, gente, ele é muito bom. Eu adoro, adoro os shampoos da Lepse, gente. Sou apaixonada em shampoo. Caramba. E esses aqui são muito maravilhosos. Eu super indico. Todos esses aqui são... É amorzinho da minha vida, tá? Por último, eu vou mostrar aqui pra vocês. As loiras vão amar. E vão pirar. As loiras vão amar. É o amor da minha vida. Eu sou morena. Sou morena, né? Sou morena. Sou preta. Tenho cabelo preto, né? E... Eu amo. Ai, gente. Esse daqui. Blindagem pós-química. Só que esse aqui é o ouro nobre. Ai, gente. Rainha eu. Rainha. Porque esse shampoo... Hum... Ai. Ele é maravilhoso. Eu não tenho nem o que falar. Só dizer pra você que quem lava o cabelo com esse aqui tá rico, tá? Inchalá. Inchalá. Aqui, ó. Inchalá. Olha isso aqui, ó. O que você acha disso? Olha isso. Ai, gente. O que é isso? Hum... Ai, gente. Ele é um shampoo bem nutritivo, tá? Na minha opinião. Ele é um shampoo que é... Pra quem tem um cabelo bem loiro assim, bem ressecado, vai amar esse tipo... De shampoo. Porque ele é muito maravilhoso. Eu gosto muito dele, gente. Ele traz um brilhinho assim pro cabelo. Eu gosto dessa coisa acetinada, sabe? Então, eu sou apaixonada nele. Então, ele realmente também é um favorito pra mim. Bom, gente. Dos shampoos da Left, esses aqui são os meus queridinhos. Tá bom? Claro, como eu disse, não testei todos. Mas... Ai, eu amo. Tô apaixonada. E aí, meus amores. Já usou alguns desses shampoos aqui da Left? Fala pra mim a sua experiência. Se você já gostou. Se você tem vontade de usar algum deles. Conta aí pra mim nos comentários. Tá bom? Um beijo lindo. Nesse teu coração. Fiquem com Deus. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho